Carota Bonita Tem soldados de Angola, mas nunca mais voltou Ela veio me ver, gostou de mim e ficou Tem soldados de Angola, mas nunca mais voltou Luanda, cidade linda, ela pensa regressar Quando ouve esta canção, começa logo a cantar Angola, país do meu encanto Mesmo longe de ti, sabes que eu te quero tanto Angola, país do meu encanto Mesmo longe de ti, sabes que eu te quero tanto Oh, Angola Oh, Angola Pensou voltar um dia ao peixe que deixou Em ceia de alegria de ver que sempre amou Amigos e seus irmãos também Quero abraçar seus pais que tanto lhes querem Amigos e seus irmãos também Quero abraçar seus pais que tanto lhes querem Luanda, cidade linda, ela pensa regressar Quando ouve esta canção, começa logo a cantar Angola, país do meu encanto Mesmo longe de ti, sabes que eu te quero tanto Angola, país do meu encanto Angola, país do meu encanto Mesmo longe de ti, sabes que eu te quero tanto Angola 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 Uh, Angola Ang, 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 Ang Uh, Angola Uh, Angola Uh, Angola